Está sendo transformado em pisa, levanta sua mão pra adorar Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu nasci, a minha mãe me consagrou aos demônios Mas eu lembro que eu estava em uma oração para a nossa idade E Deus levantava um instrumento em minha direção e disse Moço, eu quebrei o arco, cortei a lança e tento cante Porque a mão de seu, eu transformei em pisa Jesus, o tempo da ferramenta, nem canta o espadão Vamos louvar pra glória de Deus Vem Eu sigo a presença do meu este amigo Presta atenção na letra do dia, pra depois você ver glória Escute só Deus livrou a Israel O que foi que ele fez? Ele envia as mesas reis, com riquezas saindo a praforar E busca um profeta mal, pois o rei mandou lhe chamar O que é que ele fez? Segue os anciãos dos novidais, dos midianitais, levando preço pra maldiçoar Escute só E o que é que ele fez? 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 Toma esse povo, talvez poderei ver E eu vou lá, que vou lançar Fora, desce a terra, mas olha Porém, seu pai Vem do lado de cima Mandou-lhe avisar Para eu, se não me desces E faça apenas O que é o senhor E manda alguém foi me fez E de manhã se levantou Preparou a chumenta E parte para Moab Atenderam o pedido Que lhe fez o revalar Mas a ira de Deus Abalaram, se acendeu Só o que aconteceu E foi o anjo que desceu E a peincavou No seu aniversário Toqueando o caminho E falaram, indignado Sem entender Três vezes O animal bateu E para ele Entendeu Que ninguém pode Este povo a maldição Ah O anjo linda Tem ninguém pode falar Aí foi que ele viu Que eu anjo Esta bola Abre o que é o senhor Abre o senhor Abre o senhor Segura Abre o senhor E a peincavou Abre o senhor Abre o senhor Para o senhor E a peincavou Que saiu de longe E lá sobre eles Dança a maldição E várias horas tentativas E faz o dares E sobre morte E da se move Quanto mais Se não me dese Só vi a bênção Abre o senhor Abre o senhor Mas Abre o senhor Abre o senhor E a melhor Abre Abre o senhor Abre o senhor É exclusiva de Deus, ele está em geração Cope mal aqui, e tem presa Cope mal aqui, com a nossa parte da igreja E como são, vamos farinha Mostrando sua caminhada, onde não te diga Somos como fortes, que a criação é linda E como sacerdotes, que a vida não vai dar briga Com a nossa guarda, com a velha ofensa E é por isso que essa igreja E quanto mais existe na igreja, a goza E quanto mais existe na igreja E quanto mais existe na igreja E quanto mais existe na igreja E a praia é a praia é a praia Amém. Amém.